Olá pra você que assiste a TV Câmara Botucatu e em especial gosta de acompanhar o que os vereadores andam fazendo aqui na Casa Legislativa. No encontro parlamentar de hoje a gente conversa com a vereadora Jamila. Tudo bom, vereadora? Tudo bem, Carol. Prazer. Vamos conversar, né? Vamos sim. A última vez que a gente fez essa entrevista com a senhora, a senhora ainda era novata, estava no primeiro ano do mandato, primeira vez como vereadora, agora não mais. Então, como se sente atuando como vereadora agora neste segundo ano de mandato? Nossa, eu me sinto muito feliz. Posso dizer quase que realizada. No primeiro ano eu padeci, não tinha muita experiência e por várias vezes cometi algumas falhas durante a sessão, queria falar no momento que não podia, mas aí devagarinho foi aprendendo. E agora, após um ano e meio, já me sinto mais segura e estou muito tranquila, muito confiante e muito feliz em poder estar ajudando a nossa Botucatu. Então, vamos falar um pouquinho de todas essas coisas que a senhora fez nesse período aqui de um ano e meio, né? Começando pela Comissão das Calçadas, que durou 180 dias. A senhora fez parte disso. Então, como foi a experiência e quais resultados a gente pode apresentar para quem está assistindo? Olha, o presidente da comissão, o vereador Trico, e ele nos convidou para participar. Então, eu, a vereadora Rose, a Alessandra e o Paulo Renato, nos reunimos, não só os vereadores, mas também representantes, como a Patrícia Krupa, a Simone Bessa, da Secretaria do Verde, o seu Ayrton, e nos reuníamos duas vezes, a cada 15 dias, duas vezes no mês, para tratarmos e levantarmos todos os problemas que existem nas calçadas de Botucatu e que é uma constante reclamação dos munícipes. E nessas reuniões, também participando do Sr. Rafael Romagnoli, como representante da Prefeitura, nessas reuniões, nós fomos levantando os problemas mais sérios, como árvores, como calçadas com negraus, calçadas esburacadas. E com tudo isso apresentado, fotografamos, apresentávamos no telão, pedimos sugestões de um e de outro. Então, fomos formatizando um projeto de lei que nós, vereadores, não podemos apresentar. Esse projeto está indo para o prefeito. Ele irá ler e, se ele achar pertinente, se ele quiser acrescentar ou tirar alguma coisa, daí, então, ele estará mandando para a Câmara para ser aprovado esse projeto de lei. As calçadas serão normatizadas, tudo direcionado com medidas exatas, de que maneira serão colocadas as lixeiras da calçada, de que maneira poderá ser feito o passeio deixando um espaço para que haja infiltração de água. Todas as normativas estarão constadas nesse projeto. Então, quando for se fazer novas calçadas e quando aquelas que tiverem que ser notificadas por estarem em total desacordo, terão que ser seguidas as normas apresentadas nesse projeto. E outros frutos dessa comissão também foram alguns requerimentos que a senhora apresentou, né? Sim. Desde o ano passado, eu tenho apresentado um requerimento e a cada quatro meses a gente pode repetir, eu tenho repetido. A minha preocupação é a seguinte, são as vagas de recuo em frente das lojas, dos pontos comerciais. O lojista, com muito carinho e com todo direito, ele faz o rebaixamento da guia para que as pessoas possam adentrar e estacionar em frente à sua loja. No entanto, existe um senão. Então, existem lojistas que abusam, que abrem uma extensão muito grande de maneira a não permitir que munícipes encontrem mais vagas quando se dirigem ao centro comercial. O que é que nós queremos? Haver um consenso entre nós e os lojistas. Quem sabe o lojista, quando tirou duas vagas ali na guia e proporcionou quatro vagas em frente à sua loja, vamos dividir. Essa vaga que ele retirou da guia, ele conceda ao munícipe. Quem sabe um terço das vagas, quem sabe de cada cinco vagas ele deixe duas ou deixe uma. Isso, estamos em conversação com lojistas. Já nos reunimos com o seu Emílio Angela, com o seu Sérgio Ortiz, com a Fátima Baldini. Agora estamos marcando com alguns lojistas para conversarmos, para que não haja agressão e não haja mau entendimento entre vereador e lojista. Mas eu gostaria imensamente que, num consenso, os cidadãos pudessem dirigir a Avenida Dão Lúcio, a outros centros comerciais e pudessem estacionar para fazer suas compras. É um assunto delicado, né? É um assunto muito delicado e que pode gerar polêmica, mas eu tenho quase certeza, aliás, certeza de que terá um término feliz. Para ambos, para nós munícipes e para os lojistas também. E outro assunto delicado que a senhora tem trabalhado é o combate às drogas, né? Recentemente foi aprovado um projeto de lei que instituiu a Semana Municipal de Prevenção, Conscientização e Combate ao Uso de Drogas. Então, para a senhora, qual a importância do assunto e de termos a semana agora, que inclusive está chegando? Muito importante, muito importante. O problema das drogas está sendo devassador o efeito desse malefício, dessa maldição que se chama droga. E nós temos aqui em Botucatu esse menino que se dedica com afinco, que é o Gilberto e que faz parte do grupo Reage. Tem feito um trabalho maravilhoso, todos os finais de semana, cada final de semana, numa vila, conscientizando. E nos pediu. E nós, vereadores, conseguimos aprovar, sim, a Semana de Conscientização e de Combate às Drogas. Foi um projeto que foi assinado por vários vereadores? Sim, por vários vereadores, aprovados por unanimidade. E temos certeza que esse assunto é muito importante, tem que ser levado a sério. E agora o Isaías Colino formando uma nova comissão para levar o policiamento nas escolas, exatamente para combate, para combatermos essa porcaria que se chama droga, que está acabando com as nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos. Nós temos, sim, que batalharmos com muito afinco contra essa maldição. Tá certo. Agora vamos falar um pouquinho das matérias que mais compõem o dia a dia da Câmara, que são os requerimentos. Que, na verdade, são um reflexo dos pedidos, da população e tudo mais, né? A senhora gostaria de destacar alguma coisa que foi feita recentemente? Recentemente. Deixa eu ver. O vereador tem o papel de acolher os pedidos que os munícipes nos fazem. E através de requerimento é que a gente traz esses pedidos. Deixa eu me lembrar quais os mais importantes. Você sabe que eu gosto muito de dar assistência às entidades. E tudo que elas me pedem, eu de pronto procuro. Então, havia um grupo de voluntários que gostariam, que tinham o ideal de fundar em Botucatu, de iniciar uma residência inclusiva. Nos procuraram. E com muito prazer, marcamos um horário com o nosso prefeito Pardini, que de pronto acolheu esse pedido e se dispôs a pagar o aluguel da residência, a pagar mais um funcionário. E já está funcionando essa residência inclusiva. Então, foi uma demanda que nós conseguimos junto ao prefeito. E esse grupo voluntariado, presidido pela Dalva Chiarelli, já está atuando. Na residência inclusiva, é aquela residência que acolhe deficientes físicos que são maltratados em sua casa ou que a família não tem condições de cuidar. Ele vai morar nessa residência e receber todos os cuidados. É maravilhosa a acolhida dessa residência. Eu gostaria de fazer um convite para que os munícipes procurassem conhecer como é lindo esse trabalho feito lá. Outros requerimentos. me pedem olha, em frente à minha casa eu não consigo estacionar nunca. Eu sou idosa. Eu tenho 86 anos. Ligo para o Rodrigo Fumes e de pronto ele manda colocar uma vaga para idoso. Aliás, as necessidades dos idosos estão na sua atenção sempre. Estão na minha atenção, realmente. E para idosos, inclusive, eu estou batalhando, conversando com o Pardini. Por que não? Começarmos a pensar em creche para idosos. Não creche. É um centro de acolhimento. Para que o idoso que fica sozinho em casa enquanto seus filhos vão trabalhar, tenha um centro de acolhimento. isso também é um trabalho que eu estou indo atrás. indo atrás, indo atrás. Já estivemos em São Paulo, junto ao secretário de desenvolvimento, levando ofício, toda a papelada necessária para pedirmos verba para construirmos em Botucatu um centro de acolhimento. porque a fila de espera, no aconchego, no padre de lair. Nós estamos envelhecendo e os idosos têm que ser prioridade também neste momento. E outros requerimentos, como vamos ver, olha, em frente à Pinacoteca não tinha sido feito aquela passagem para a cadeirante. e alguém veio me pedir e de pronto fiz o requerimento e de pronto fomos atendidos. São detalhes que fazem a diferença. São pequenos detalhes que a população nos pede quando nos encontramos no supermercado, numa loja, na Rua Mando, na Avenida Dão Lúcio, me solicitam e eu de pronto procuro fazer o requerimento e dar retorno. Por exemplo, a Margarete da Medilarte. No final da rua onde ela mora, um mato muito grande e tinha um buraco muito fundo quando encerrava a rua onde ficava água empoçada, água de chuva, perigoso por causa da dengue. Foi apenas levar esse requerimento e essa demanda para o secretário de obras, André Pérez, que de pronto foi feito tudo o que era necessário ali. Então eu me sinto feliz em poder ser canal do cidadão com o Executivo. Até era uma pergunta que eu ia fazer de como essas demandas chegam à senhora. Então é no dia a dia mesmo, né? No dia a dia, por telefone, pessoalmente, estou sempre à disposição. Procuro vir na Câmara, se não venho de manhã, venho na parte da tarde e procuro estar sempre em contato com os eventos que acontecem na cidade, com as atividades das entidades assistenciais. a gente participa dessas atividades. Olha, esses dias, o padre Chico da São Pio X, ao saber que eu estou batalhando por centro de acolhimento aos idosos, mandou duas pessoas voluntárias lá da paróquia que trabalham com a pastoral da pessoa idosa, fazendo um trabalho maravilhoso naquela paróquia, visitando idosos que não podem sair e acolhendo idosos na paróquia de segunda a sexta-feira com atividades, com recriação, um momento de prazer para os idosos. Eu fiquei muito feliz em saber que o padre Chico já está executando esse trabalho e que será um exemplo para as demais paróquias e para as demais entidades de Botucatu. Então, eu procuro estar em contato para dar a minha participação, para divulgar o que está sendo feito e levando cada vez mais adiante e fazendo crescer uma ideia boa, multiplicar na nossa cidade. E é bom ver a solicitação atendida? É muito bom. É bom demais. Olha, há uns 10 dias eu me senti vitoriosa procurando. Agendei com o nosso prefeito que toda quarta recebe vereadores e disse que gostaria do secretário de obras e do secretário do Verde. E realmente eles estavam lá. E o que eu fui pedir? A calçada da APAI. Nossa, em frente à APAI está intransitável. Cadeirantes, pessoas que têm dificuldade de mobilidade e não passam na calçada, têm que ir pela rua. As árvores levantaram, as calçadas, estão, estão em um estado deplorável. e o Pardini de pronto. Ligou para o presidente da APAI, seu pescatore, perguntou, você pode vir até aqui? Ele falou, me dá 10 minutos. Então, nós aguardamos e ele chegou. E ali, em questão de meia hora, ficou tudo resolvido. O Pardini anotou, deu prazo para o secretário de obras do Verde. As árvores estão sendo cortadas, será feito o destocamento delas e a prefeitura vai entregar assim, aplanado para que o presidente pescatore, que já recebeu um dinheiro vindo lá do Paraná para comprar o piso inteiro travado. Olha, no mês de julho a calçada será pronta e na próxima festa das nações essa calçada será modelo, será um exemplo, porque será feita seguindo aquelas normas que nós, da Comissão de Calçada, pudemos fazer. Resultados. Eu fiquei muito feliz. Para mim foi uma vitória muito grande. E agora só para a gente terminar falando da sua atuação parlamentar, vamos falar um pouquinho também de homenagens que a senhora presta aqui na Câmara. São moções de congratulações, que é um tipo de documento legislativo, também pode haver projetos de lei, projetos de decreto legislativo que concedem títulos. Como que é? A senhora acha importante fazer esse reconhecimento oficial de pessoas, projetos, ações, enfim, que fazem a diferença na cidade? Eu acho importante, sim. Às vezes, a gente ouve críticas de que vereador só dá nome de rua, só faz moção, dá título de cidadão. Gente, isso são prerrogativas do vereador. E o vereador está aqui na Câmara Legislativa para trabalhar pelos munícipes e para valorizar munícipes que fizeram história na nossa cidade. Por isso, nós, dentro da prerrogativa que temos, somos nós quem denominamos as ruas. Por isso que o vereador dá nome de rua àqueles cidadãos, àquelas cidadãs que honraram nossa cidade. Fazemos moções e congratulações àqueles que estão batalhando por nossa cidade, que merecem ser homenageados. Nós homenageamos aqui ferroviários aposentados, homenageamos professor da faculdade veterinária que, na nossa faculdade, criou o antídoto para a picada de abelhas, o primeiro feito no mundo foi feito em Botucatu. Como não homenagear pessoas assim? E o decreto de, projeto de decreto que dá o título de cidadão, também para aquelas pessoas que vieram morar em Botucatu e aqui fizeram trabalhos maravilhosos. Como o vereador pode dar três títulos, eu já dei o meu primeiro para a doutora auxiliadora Gabarra, pediatra, que criou em Botucatu o Crescer Seguro, onde ensina as crianças das escolas como se prevenir de acidentes domésticos. Um trabalho, um feito maravilhoso. Doutora auxiliadora já mora em Botucatu há 50 anos. Não seria merecido esse título de cidadã botucatuense? Claro que sim. E isso nos dá muito prazer em poder conceder títulos, moções em nome de rua. Muito obrigada dona Jamila. E agora só pra gente terminar o programa, se a senhora puder deixar, se alguém se identificou com o que a senhora faz, gostou do seu estilo, como procurar a senhora pra às vezes trazer alguma demanda, alguma solicitação? Claro, claro. Se alguém quiser me procurar, estou às ordens. Estou na minha casa, o meu telefone 388-20107 ou 981-14-5799. Venho à câmara às vezes de manhã, às vezes da tarde, mas pode me ligar, marcamos horário. Estou pronta para atender qualquer solicitação que estiver dentro do meu alcance e que for lícito, porque é desagradável que alguém venha pedir alguma coisa ilícita. Não é o caso. Botucatuense não faz isso. Mas estou à disposição, sim, da minha maneira simples, mas estou sempre de coração aberto e com muita vontade de colaborar com vocês, munícipes de Botucatu. Muito obrigada pela conversa. Essa foi a vereadora Dona Jamila. Dona Jamila, desculpa que é uma liberdade aqui para o encontro parlamentar. Eu que agradeço, viu, Carol? E agradeço você, Pedro. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.